Isto é seu! Fazer-te um lugar nestes grandes... E o xizé é igual... Os grandes momentos para hoje... Não, isto é... Oh, se a luz é... Eu quero ficar... Ah, não vai! Eu ia por meio dia de volta para estabilizar... Ah? E se eu calhar o rixo, me csando de virar? É... Quando tais... Oh no Irox! Como é? Quem sabe meu? Eu o ao von dir! Tu queres fazer uma corrida chave para a frente? Achas porque é assim, não é? Uó Deus... Ah, não, não, não... Tá a vontade de avançar tem um... Ah, é bom primeiro... Ah, não, não vou fazer bem... ... e vai normal a pôr... Simão Jalô 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 Simão Slap Fábio Moçado 3 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.